Saímos de Paris às 8h46 e uma hora depois já estávamos chegando em Lille. Lille é a quarta cidade maior da França. A primeira é Paris, a segunda é Lyon, a terceira é Marseille e a quarta é Lille. Aqui a temperatura é um pouco mais fria, dizem que o verão a temperatura cheia de 28 graus, então isso indica que hoje vamos chegar a um dia muito mais frio, tanto mais frio do que hoje está em Paris, deve estar em torno de 15 graus, mais na minha. Aqui é a gara em Lille, foi uma viagem muito tranquila, de uma hora de Paris para a China. E aí E aí A gente quer ver o vídeo, que é isso aí. É uma gare bem movimentada, como nota-se, o chegar aqui das pessoas. Saindo de Paris, está a gare Norte. Às 8h46, 9h46, estávamos chegando aqui. Vamos aproveitar o dia, retornando às quase 20h do Parapagos. Estamos na frente da gare usando um estilo. É um estilo muito lindo. Aqui, como eu disse, é uma cidade que chove muito. A temperatura está um pouco baixa. E está começando a jubiscar. Logo ao lado tem a Lili Europe, a gare. Olha só porque eu falei que eles estão aqui. Olha, olha só. Essa decoração com índios, com os cajus, sinceramente eu não sei o sentido. Encontramos outros índios aqui pela avenida, enfeitando essa avenida, não sei se tem alguma, se foi realizada alguma festa, alguma festa com essa decoração. Está aqui, não sei se tem a ver essa decoração com isso que está aqui, uma parada. Ah, mas essa parada vai ser ainda em 27 de setembro, só se eles já estão começando a decorar. Acho que essa decoração tem a ver com essa festa no dia 26 de setembro, porque a avenida está toda sendo decorada com índios. Este é o prédio da Ópera de Lille. Segundo dizem, é uma imitação vagare da Ópera de Paris. Claro que ela não é um formato até que lembra, mas a suntuosidade da Ópera de Paris não se encontra neste prédio. Ao lado temos a torre do relógio e estamos nos dirigindo para a grande praça. As construções do Rio são muito lindas, muito lindas. E o dourado me lembra muito as construções da grande praça de Bruxelas, de Bruxelas, de Bruges. Então o dourado prevalece em muitos prédios, em muitas construções. A grande praça é muito linda, muito linda a arquitetura deste local. E o dourado prevalece em muitos prédios. E a grande praça é muito lindas. 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 A Ópera, Correio do Relógio. Estamos na Grande Praça de Lille. Como eu tinha dito, Lille é a quarta maior cidade na França. Paris, Lyon, Marseille e Lille. Na cidade de Lille, se olharmos bem, tem mais traços de uma arquitetura da Bélgica. Ela é fronteira com a Bélgica, está meia hora, mais ou menos, de Bruxelas, do que a arquitetura francesa. Dizem ali na... Aqui é o prédio da Bolsa. Muito lindo, muito lindo. Então, as construções, cada uma mais bonita do que a outra. Aqui na frente, temos a coluna da deusa. Como sempre chovendo, essa região chove muito. A chuva começa, daqui a pouco diminui um pouco e volta a chover o tempo todo. As pessoas já andam direto de agasalho e com as suas sombrinhas. Então, mas esse prédio da Bolsa é muito, muito bonito mesmo. Muito. A temperatura baixou e ainda deve estar em torno de uns 10 graus, mais ou menos. E estamos assim. Chove, a gente para no lugar. Começa a chuva, a chuva para, a gente volta a andar. E aí vamos aproveitar o dia da melhor maneira possível. Rua de Paris, onde tem uma catedral muito linda. Essa aqui é a igreja de Sônia Mello. Oh, meu Deus. Esta igreja de Lili é uma igreja muito, muito bonita, chamada a igreja de São Maurício e data do século XIV. A igreja é uma igreja muito, muito bonita, chamada a igreja de Sônia Mello. Muito ampla, uma igreja muito grande. Os vitrais são lindíssimos. Seu teto é uma verdadeira obra de arte. Interessante que lá atrás é a pesca para as pessoas que estão assistindo a missa. Aqui é alguma horda religiosa que senta, que olha os balcões com as cadeiras. E ainda tem uma cadeira das laterais, que é o altar principal. Uma riqueza muito grande. E os vitrais. A cúpula da... A parte principal da igreja. E no altar tem como se fosse uma maquete da igreja pelo lado de fora. Muito, muito bonita essa praça. Muito bonita mesmo. A coluna da deusa. Esse hotel. As casinhas com seus cunais. E aqui eu tenho o teatro. Exatamente. A voz do norte. Esse prédio também é muito, muito bonito. Lá mexendo a torre do relógio. O prédio da grande praça do Lili. E... O prédio da... Da voz... Do norte. Junto ao... A voz do norte. O teatro. Está indo ao sinal. E aí. . 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 o ônibus para fazer um turismo por toda a cidade que ficava exatamente os ônibus são esses que estão aqui na frente e ficavam parados bem frente ao office de turismo então que é este prédio bonito que se encontra aqui na frente e os ônibus são esse sítio tu então é exatamente aqui que vamos tomar este ônibus temos uma visão da cidade uma lua geral da cidade de milho esse local ele é histórico onde funciona o office de turismo é um monumento onde sempre se colocam essas flores em homenagem às pessoas que morreram na guerra contra a Indochina e a África do Norte então nota-se aqui no chão também tem umas homenagens Federação do Norte aos velhos prisioneiros de guerra os sindicatos Feliz na têm e o Vamos lá. Essas placas são várias sociedades que prestam, prestando homenagem a essas pessoas que lutaram na guerra. Tem aqui da União de Filantropia, tem da Sociedade dos Segurados, da Universidade de Lili, das pessoas das escolas superiores. E aqui são as corbelhas que são colocadas homenageando essas pessoas. A paz. Este é o ônibus que vamos de 10 minutos para fazer um turismo de 50 minutos por toda a cidade de Lili. Onde teremos uma visão assim bem ampla da cidade. O interessante aqui é o tempo. Na mesma hora que está um sol, agora mesmo está um sol, céu aberto, temperatura de 16 graus. De uma hora para outra fecha todo o tempo e começa a chover, chover forte. Daqui a pouco abre. Você nota que as pessoas, os moradores, já andam de capo sombrinha direto porque sabem que vai chover a qualquer momento. Ainda não é a hora que está um sol, já andam de capo sombrinha direto. Amém. 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 Amém.